Olá, pessoas! Episódio decisivo da nossa minissérie de... É... Porta Marques. Não é que eu... Não é porque eu quase falei, traveta. Então, pessoas, aqui a gente tá em outro bioma que a gente liberou naquela bugada de mapa que aconteceu. Não de mapa, na verdade, do meu headset que bugou. Bugou o áudio. Tô matando uma hora de slimerzinho aqui. E esse aqui é conhecido como outono-primavera. É esse mesmo. Esse mapinha. E ele tem algumas coisas... Além de ele ser bonito, diferente dos outros, né? Ele tem um bichão que eu já tô subindo pra mostrar aqui, ó. Ali, ó. Tô vendo ali, ó. Ali, ó. Olha só esse bichão aqui, ó. Olha. Tô matando ele, é? Burning Bones. Eu não consigo atirar por quê? Eu tô longe dele. Por que eu não consigo atirar? Ah, eu tô apanhando, Bames. Tô tentando. Você foi lá bem pertinho de mim. Bames, eu tô apanhando muito. Eu tô atirando o bichão. Morri. Poxa, Lobo. Você não me ajudou? Eu tô ajudando aí, como é que eu tiro pouca vida. Você que tem um arco bolado, eu não. É, eu acho que tá na hora. A gente precisa de esmeralda pra te fazer uma arma melhor, né? Vamos ver o portal aí? Vamos, vamos ver. A gente tem que descobrir novas coisas. Pega a experiência aí. Isso. Mas é que pra galera, isso aqui é novo, né? É. Caraca, Goblins. Me ajuda, me ajuda, Bames. Me ajuda, Bames. É questão bolada, gente. Não é pouca coisa, não. Morra. Pronto. Morra você. Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Pera, ele não consegue. Não vai ter misericórdia. Morreu. Tadinho, né? Pronto. É, level up, finalmente. Muito bom. Seis. O que você está fazendo? Tá subindo aí? Eu vou subir. Deixa eu ver se eu tenho algum bloco de alguma coisa aqui. Tem de madeira, pode ser. Não, tem pedra. Pedra é mais inútil. Seis. Pronto. Então, Bames, vamos para um portalzinho. Ah, que droga. Esses caras que ficam me atacando. Meu Deus, Lobo. Sai daí. Eu estou caminhando por aqui. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Olha só, eu vou morrer de novo. Lobo. Sai correndo. Nossa, que abóbora é gigante. Fugir. Ai, cara. Daí eu caio em cima de um inimigo, né? Daí é tenso, né? Peraí. Vou morrer de novo. Vou morrer de novo. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer de novo. Tá muito longe. Eu não consigo tirar nele. Então, Lobo. Chitei. Chitei. Saiu correndo, né? Eu fui para o pé de chitei. Apertou a M, né? Chitei. Então, depois dessa cheatada, vamos dar uma última olhadinha nesse mapa aqui rapidinho, porque esse mapa a gente já viu e eu quero conhecer coisas novas para ganhar a esmeralda da PAMIS. Isso. Você também vai ser útil. Caraca. Então, vamos. Onde que está o portal deste mapa? Ah, não. Esse aqui a gente já conheceu. Então, vou partir para o próximo mapa. É? É. Esse aqui só tem um portal e a gente abriu. É verdade. Esse próximo mapa aqui que a gente não abriu, inclusive, eu acho que é esse que dá os cristalzinhos amarelos para abrir um portal amarelo. Isso mesmo. Olha como a gente descobriu tantas coisas, né? Em dois episódios. Pois é. É que a gente explorou, né? O episódio foi mais de exploração mesmo. É. É. O último episódio a gente teve que mostrar algumas coisas que a gente fez e aí pintou aquela quest que a gente nunca viu antes. Exato. Level 6 aí. Ó, esse aqui tem dois portais para abrir, tá? Um vai para lá e o outro para cá. Olha aqui um chefão. Ô, louco. Mas a gente nem está bolado assim para fazer chefão. Eu estou. A gente já morre para a bicha. Ah, tá? Você morreu o quê? Você morreu uma vez? Eu morri porque tu não me ajudou. Foi culpa de tu. Não, não. Mas se você está bolado, você mata sozinho, né? Mato sozinho, se eu quiser. Ah, então vai lá. Então eu estou indo. Então vai. Não, não vou. Mas ele vem atrás de você. Então, pô, mas esse mapa aqui é muito parecido com as florestas que a gente já enfrentou. Gente, que cara bolado. Porra. Gente do céu. Esse aí é forte demais? Oh, sim, é. Meu Deus, eu chamei todo mundo. Agora sou eu que vou morrer. Certeza. Aqui, ó. Nossa, o que é isso? Ele está soltando tudo que é coisa de mim. Ah, é o cara de raio, né? Achei que você estava aqui embaixo por isso. Estou ajudando, estou ajudando. Cinco. Toma, cara de raio. Nossa, gente do céu. Cara, esse aqui é um óleo seis. Olha só. Praticamente. Cara, mas tem um monte também. Morri. Fui de defender. Abre a porta. Abre a porta. Deixa. A Paulista fugiu dentro da torre. Não deu. Não deu. Não deu, morreu também? Morri não. Aqui demora para morrer. Porque está fugindo, então não está resolvendo enfrentar isso. Claro, não. Deixa eu consertar meu arco, vai. Eu estou fugindo, legal. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Essa é a filosofia, essa é a ideia. Eu estou no buraco aqui, eu quero ver ele vir aqui. Então, isso é uma dungeon? Onde que tu está? Não vem, ah, não vem aqui. E esse mapa aqui é muito bolado para a gente conseguir abrir o portal, Paulista. Vou fazer igual a você. Vai voltar para o pet? Boa, boa. Chitou. Não foi? Cadê? Gente, eu não fui. Ih, parece que não dá. Tem que estar em lugar aberto. Ah, voltei. Nossa. É, Paulista, deixa eu botar uns pontos aqui para ver se melhora um pouco. Ah, eu achei o menino que você deu o machado. Ah, é verdade. Deixa eu botar meus pontinhos aqui, rapidinho, Paulista. Destreza, agilidade e consistência. E em talentos eu tenho mais para me aprimorar? Não. Não, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem ainda, né? Dá mais pontinhos aí. Esse cara aí está pedindo o machado de novo, Paulista? Eu não sei, eu não falei com ele ainda. Onde que está ele? Está bem pertinho de mim aqui. E eu estou bem pertinho de... Ali, não? Cadê? Está aqui, ó. Ah, está aqui, ó. Esse carinha aqui que pediu o meu machado. É, é sensual essa camisa. Vamos ver o que ele vai falar agora. Não, esse cara não estava falando nada. Então vai à luta, cara. Chatão, chatão. Ah, era naquela lá que a gente ia entrar. Eles falam que parecem os Minions, né? Qual que a gente ia entrar? A gente ia entrar nesse portãozão. Ah, uma igreja ali, né? Vamos lá. É, a gente até fez uma torrezinha que não chegou a entrar, né? Ai, 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 ai. Aqui a gente precisa estar junto, tá? Mas aqui é tudo level 6. Slime. Até slime, meu Deus. Até slime. Tem que estar junto sempre. É, deixa eu pegar o coração aqui. Eu também estou precisando. Ainda bem que eu tenho um montão de pôntio. Não, meu bebê. Não, mas a tua vida está boa. Está boa. Está cheia, quase cheia agora. Olha esse lugar lá embaixo, hein? Tá. Olha, vamos dar uma olhadinha nesse castelo aqui. Olhadinha rápida, vamos lá. Não, deixa eu olhar por fora aqui como é que é. Estou quebrando tudo que tem aqui. Opa, coração. Não dá para ver direito. Isso, peguei a vela. Tem alguma passagem secreta aqui? Não. Sério? Nada? Tem ali no canto, será? Ah, tem aqui, para subir e para descer. Vamos subir primeiro. Vamos. Deve ser mais rápido, né? Presumo que sim. Um quarto aqui. Ah, não. Aqui é um canto suicida ali. É. E aqui em cima é a torre de vigilância. Aqui não tem nada. Pô, mas que torre alta? Tá, estamos aqui em cima. Tem um barril e garrafas. Nada de bom. É, se tu gosta de barril e garrafas. Gosto quebra, só. Aí, ó. Coração, coração, pega ali, pega ali, pega ali. Não, tu pegou já. Não peguei, está lá embaixo. Onde é que está? Está lá embaixo, só. Caiu. Tá, vamos descer então. Muito bonito aqui, ó. Visão bonita. Bonito. Então tá, vamos voltar lá e vamos agora... Descer, descer, descer. E segurar a tocha. Descer. Desce, 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 desce. Eu queria um pet mais útil, né? Um pet que batesse, ou cuspisse fogo, ou voasse. Qualquer coisa que fosse útil. Descer mais. Desce, 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 desce. Meu Deus, eu ia ficar tonta aqui nessa porra. Pois é, pois é. Meu Deus, chega. Chegou. Aí, vamos quebrar tudo? Você quebra e eu seguro a tocha. Não tem nada de bom. Não tem nada de secreto aqui pra trás dessa parede, né? Eu acho que não, né? Abre essa porta aí. Vamos abrir. E... Tem... Nada? Sério? A porta que leva a nada? Lá embaixo, é? Que nada. Opa, mas tu não tem mana nesse jogo? Tenho mana? Não sei. Não, não tem mana. Não, aquilo ali é barrinha de experiência. Não, eu não tenho. Por que que tem poção de mana, então? Curioso. Curioso. Opa. Achei um bicho ali feio. Cadê? Ah, miserável. Thunder Gaze. Olhinha. Caveira. Ó, os bloquinhos aí, ó. Amarelos. Ó, essas caveiras tão fáceis, hein? Né? Achei que ia ser tudo difícil. É, bloquinho amarelo, ó. Tá vendo? É. Que dá pra abrir um portal amarelo. Óbvio, né? Né? Azul, né? Não sei. Um bloco amarelo que abre o portal verde. Seria interessante, hein? Cinco. Cadê? Tem mais alguma coisa secreta aqui? Tem um vazinho aqui. Vem. Cinco. Tô matando ele. Não dê choque em mim, não. Nossa. Desgraçado. Deixa eu pegar esse coraçãozinho aqui. Miséria. Bora continuar? Bora. O que tem aqui? Ali, a porta. Eita. Olha. Olha. Gente. Que loucura. Descer aqui um pouquinho. Minha tocha funciona embaixo d'água? Claro que sim. Chama que é uma beleza, né? Claro que funciona. Olha, bonito, hein? É uma tocha à prova d'água. Nada de bom, mas é bonito. Não, impossível. Isso aqui é um puzzle. Embaixo não tem a caixa? Nossa, jurava que tava embaixo da escada. Isso aqui com certeza é um puzzle. E a gente tem que descobrir onde que é pra avançar agora. Olha, acho que não. Você tá viajando aí. Não, não. Ninguém ia fazer um quadrado desse sem nada, Pãoz. Mas não tem nada aí, que pode ser. Não, sei. O teto ali é estranho. Eu vou quebrar o teto. 5. Deixa eu botar uma tochinha ali, ó. E vou quebrar o teto. 3. Não tem nada aqui, não. Isso aqui leva pra nada. Não, ali leva pro nada também, lá em cima. Ó, aqui eu vou morrer. Olha, gente. Onde é que a gente tá aqui? Opa, aí ele leva... Tá jogando água pra fora aí? Não sei. Tá vazando água aqui. Tá diminuindo? Dá pra ver? Não sei se tá diminuindo, mas... Tá não. Não consigo identificar onde é que a gente tá. Você vai morrer? Não, aqui a gente tá no nada, ó. É, a gente tá bem embaixo mesmo. Então bora. Não tem absolutamente nada mesmo. Não, eu não acreditei ainda. Olha só, Pãoz. Tá vendo aqui, ó? Que só tem dois pads. E esse você tá levando pra parede? Então quebra, então. É aí, então. Achou. Achou nada. É claro que achei. Olha aí, ó. Levou o que? Parão? Nada. Não, ainda. É aqui desse lado. Pode ir. Então deve ter um secreto aqui, né? Você passou aqui e morreu. É um secreto. É um secreto que leva pra outra vida. Passou aqui e você morreu. Continua, Pão, me ajuda. Eu achei que teria um aqui embaixo, mas não tem. Cara, sério que... Que inconformidade que eu tô isso aí. Ah, Pão, mas eu já uma jaulinha ali. É uma pedra normal. Só decoração, então. Eu jurava que tinha uma caixa ali embaixo. Só isso, né? Uou! Caraca, que medo. Que incrível. Mas aqui também não tem nada. Ai, que droga, cara. Parece que você se enganou. Poxa, tá bom. Que bom essa dungeon aqui. Bem bacana, né? Vamos voltar pra lá, então? Pro início? Vamos, vamos voltar lá pro pad. Bem bacana mesmo. Tá, vamos continuar a nossa aventura pra cá. Pro outro lado agora, aqui pra trás, ó. Sim. Vou achar o portalzinho. Ali foi onde a gente entrou agora. Ó, Pão, mas lá na frente, ó. Lá tem outra igual a essa construção. Lá na frente. Então vamos, por onde vamos? Meu Deus. Vamos pelo cantinho aqui. Por aqui? Cara, aqui tem... Olha só, tem uns buracão enormes. Aham, caiu aqui, ó. Faleceu. Gente, dá pra ir aqui? Dá, né? Que loucura. Ir aqui já não dá. Você vai fazer uma ponte aqui? Gente, cadê o portal amarelo? Amarelo, né? Pois então. Eu deixo fazer... Temos que ir mais pra frente, Lá. Deixa eu fazer... Fazem. Você que é bom, vai fazer... Ah, eu sou uma maravilha, né? Quem vê assim... É, sensacional. Olha aí, ó. Como que você fez certinho. Tem ninguém aqui escondido? Não. Até peguei esse carvão aqui só de zoeira. Tá dando sopa aí, né? Sim. Oxe. Tem uma pedra flutuando aqui, é isso mesmo? Tem. O que que é isso? Sobrenatural. O que? Eu não tô vendo. Aí, ó. Caraca, velho. O que que é isso? Oh, esse aqui foi sobrenatural mesmo. Essas paradinhas azul ainda pra dizer que tá levitando. Que loucura. Embora quebrou, né? Você vai quebrar? Claro, tem mais alguma coisa pra fazer, além de quebrar. Mas não vai dar nada. Dentro, no meio, tem um bloquinho muito importante ali, ó. Tem, né? Igual lá em cima que tinha várias coisas boas, né? Tá, não tem nada, não. Deixa pra lá. Desculpa aí. O Lopo tá querendo achar coisa onde não tem. Mas é claro, tem. Mas esse jogo é cheio das coisinhas secretas, Pommes. É? Eu até vou quebrar aqui embaixo. Aí, olha aqui embaixo, ó. Ó. Ah, ah. Tem coisa. Ah, tá vazio. Não tá não. Tem mais mana, então. Aí, ó. O que que tem? O que que tem? Falei. Falei que o jogo é cheio de coisa secreta. Vem cá, mano. O que que tem, então? Não sei, vem cá. Quebra aí, então. Quebra direito, ué. Olha só onde eu tô aqui, ó. Pommes, tem uma série de túneis aí, ó. Cheio, ó. Ah. Bauzito. Olha só as paredes daqui, Pommes. Caraca. Meu Deus, hein. Porra, que deu medo, hein? Deu botou respeito isso aqui. Por isso que tem esse quadradão aí. Uhum. Tá, e dentro desse baú vai ter o quê? O que que tem de bom aí? Experiência. Poção de mana. Fragmento de quadrado amarelo. Cooper. Só isso? Só isso. Eu quero pegar uma amostra grátis dessa parede aqui. Do que que ela é feita? Pega aí pra reformar a nossa casa. Um dia. A Northside refinado. Um bloco de amorticide refinado. Seja lá o que isso signifique. Deve ser bom, né? Se é refinado. Né? Ai, ai. Quase me matei no infinito. Então, e agora? Como que eu saio daqui? Então, você vai ter que subir. Isso aí. Beleza. Bora pro próximo dungeon aí. Bora. Tem uma casinha velha ali. O que que tem mais de bom aí? Pra cá. Vamos continuar andando que a gente tem que achar o portal. Vamos achar. Ainda hoje. Pô, será que não tem uma ferramenta detectora de portal, não? Seria bom. Ali tem um buraco pro infinito e além? Eu tô analisando todas as construções. Aqui, ó. Tem uma construção aqui, ó. E aqui tem outra. Tem um buraco aqui, hein? Onde que tá a Tupams? Aqui, ó. Parece um poço. Se joga aí, vai lá. Boa sorte. Xablau. Quase morri. Nossa, cara. Meu senhor. Onde é que eu caí? Vou ir te ajudar. Mas acho que eu vou sobreviver. Nossa, muito dump. Você viu, né? Beleza. Ajudei, ajudei. Gente, mas não deu nada aqui. É só pra... Não, pô. Isso é secreto. Para. O gado vai ter que voltar de novo. Porque ele não consegue sair. Tem secreto aqui embaixo, ó. Joga aí, então. Não, aqui não. Joga aí, você vai descobrir qual é o secreto. Tá, vamos ter que voltar, poxa. Aí é triste, né? Não, eu vou empilhar os bloquinhos. Eu tenho 20 pedras aqui. E eu tenho... Pouquíssimo. Não tem terra nem nada? Tem de carvão, não tem... Ah, tem 36 de areia. Putz, não é o suficiente pra subir. Não? Não. Quanto você tem? Eu tinha 20. 20? Vixe. Tá, mas eu tenho... Caraca. Tem 56 de pedra. Ah, e daí dá? Pô. Se eu fizer do ladinho do teu aqui, vai dar? Vai dar bom, pode ir. Tá. Vão lá, que eu sou ruim pra fazer isso. É só ir pulando e botando embaixo. Agora eu tô tentando... Chegar, eu tô usando todos os recursos que eu tenho. Vai, 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 vai. Quase, tô quase, tô quase aqui no topo. Vai. Só preciso de mais um pouquinho de bloco. Uh, passei. Conseguiu, né? Foi. Ai, caí de novo, olha com essa burra. Ah, não, mentira. Ah, não, não. Agora eu volto. Vem, volta, volta, volta. Volta aqui agora. Não, não, agora eu sacaneei. Putz, pô, mis, que droga. Eu achei que tinha uma beiradinha ali, aí eu pulei. Não tinha. Aí eu faleci. Será que eu consigo te ver daqui? Ah, consigo. Parece seu nome ali. Eu tô tentando matar uns goblins aqui, tenebrosos, que estão me atacando. Junto com os slimes. Ai, caí de novo. Só que em outro lugar. Mas é que tá super secreto. Muito secreto. Cheio de coisa boa aqui embaixo. Com certeza, né? Diz uma coisa boa aí que você viu. Slime, dinheiro, berry. Poxa. Não esperava por isso, hein? Kevin, aqui tem um jeito de... Ah, é bem secreto mesmo. Olha só, pô. Mas era um xizinho, ó. Era tipo uma armadilha no meio do mato. mesmo, pra galera cair, ó. Meu Deus, olha só. Você nem saberia disso. Se não caísse aí. É. Quer vir cair aqui? De novo não, né? Tem uma escada aqui pra subir. Tem que subir de novo. Aí tem que subir daquela outra parte lá. Não é no poço, tá? Não é no poço. É aqui, ó. Olha só, tem um... Ah, tem um jeito de entrar aqui também, sem cair, ó. Tem? Tem. Aqui onde eu tô é um buraco, se quiser se jogar. Tá. Mas deixa eu ver se eu consigo achar... Deixa eu analisar outros lugares aqui. Deixa eu pegar a vida. E eu vou... Aqui é muito bom. Eu vou pegar umas vidinhas também dentro desses vasos. Ah, tô vendo onde é que você tá. Tá vendo? Sim, você tá aqui embaixo de mim. Isso. Tem um buraco por aí. Cuidado. É, tá bom. Tô vendo uma estrutura aqui, uma coisa bem louca. Então, vamos ver se você consegue entrar aqui ou cavar, não sei. Um coelho de carvão aqui. Porque tu sabe exatamente onde eu tô? Faz um buraco aqui e vem pra cá. Mas o que que tem de bom aí? Então, é uma dungeon. Tem bastante coisa. Não quer vir aqui e olhar? Cheio de coisa secreta, cara. Esse jogo... Olha só. Ah, cheio, tá. Tá aqui o buraco. Entrei, entrei, entrei. Meu Deus, hein. Pra cá onde eu tava ainda? Pra cá? Aqui é o início ou o final da dungeon? Sei lá. A gente tá no meio aqui, deve ser. Ó, aqui tem uma porta pra cima. Daí, onde é que eu... Não. Não, foi de um buraco ali. Ah, olha só. Aqui em cima que começa. Aqui é um monte de saquinho. Aqui que começa a dungeon. Tem uma porta aí? Tem, eu tô subindo. Você começou de trás pra frente, então. Exato. Eu comecei caindo, na verdade. Não foi de propósito. Ó, pô, mas é mais uma igrejinha daquelas, ó. Ah, sim. Show. Então tá, não sobe não. Vamos continuar que tem mais caminho pra baixo. Tem? Tem. Lá onde eu caí era uma continuação, só que daí eu subi porque eu queria saber onde que era a entrada. Ah, pra lá. Vamos continuar. Tem bastante coisa, bastante coisas. Será mesmo? Pô, eu quero muito é ver um chefão nesse jogo. Caraca. O chefão tá marcado em outra área ali, né? Isso, isso. Eu quero ver aquele chefão. Ah, opa, quase caí. Deixa eu ver se é aqui que eu caí. É, aqui que eu caí. Caí, não tem problema não. Tô viva. Bom. Perdi só um pedacinho do coração. Acabou, é isso mesmo? Não, é aqui dentro? Não. Esqueleto. Esse aí é seis, ó. Esqueleto, mas é fraquinho. É, mas é exato. Esqueleto é fraco de qualquer nível. Coitado. Abre a porta aí. Achei que tinha a porta do lado. De novo, vocês? Esses caras lançam choque e dá bastante dano. Aham. Aí, ó. Se pega. Oxi, tem outro aqui. Thunder Gaze. Sai, olho. Errou. E fragmento do portal. Sim. Tem alguma coisa pra ir? Não. Então, continuemos. Não, o portal vai estar aqui embaixo, certeza. É o bagulho. Só que não. Se não, estaria aqui. Várias coisas. Level Up. Oh, peguei três coisinhas refinadas de esmeralda. Oh, que irado, Pommes. A Pommes pegou pra fazer a arma dela. Então, vamos voltar pra casa pra fazer? Nem vamos pensar. Vamos voltar, então. Vou voltar aqui. Deixa eu botar aqui pra gente voltar. Volta. Eu já volto junto. Isso. E agora, pô, Pommes, muito bom. Três é o suficiente? O outro já tinha um. Eu já... Não, não tinha, não. A gente tinha esmeralda pra fazer um. Não era isso? Eu lembro que a gente... Não sei se tá no baú ainda. A gente não usou pra nada. Acredito que tá lá pra gente fazer uma. É. E aí, tu consegue... Vai poder fazer uma varinha. Sim, varinha. Daí, eu e a Pommes vão estar com armas boas. Uh. Aí, a gente pode pensar em enfrentar o chefão. Aí, talvez, dê. A gente tem que fazer a roupa também, né? Sim. Pra dar uma ajudada. Pois é, quanta coisa que tem pra fazer, né, Pommes? Tipo, olha só. Já deu 20 minutos de vídeo e a gente não conseguiu achar o portal. Pois é. Só se virar sério, agora a gente vai... Isso, o chefão vai ser só na série. Só se vocês quiserem muito deixar aquele like, porque 50 likes, pra efetivar a série. A curiosidade vai ficar como? Batendo, né? Eu acho que a curiosidade nem tanto, mas a curiosidade é pra gente saber se a gente vai matar. É. Vai ser difícil. Vai, Pommes, vai, Pommes, vai, Pommes, vai, Pommes. Ó, tem seis esmeraldas aqui dentro. Do baúzinho. Refinada? Não, é esmeralda normal, mas pode refinar. Não, mas se eu tenho... Ah, precisa de duas só. Pra fazer a varinha. Opa, então Pommes, faça a varinha e me mostra. Deixa eu ver, o melhor é a varinha mesmo. Dá 46 de dano. Então faço. Muito bom. O que vai mais é esmeralda mesmo. Muito bom, Pommes, agora tem barba, Pommes. Vem cá fora, vem cá fora. Ah, tô cheia, tô cheia de coisa, peraí. Joga fora isso aí. Joga com melos. Vem, 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 vem cá fora, vem cá fora. Peguei, calma. Meu Deus, eu fiz dois, não, né? Tô ansioso pra ver tua varinha. Não, eu nem podia fazer dois. Meu Deus, olha, o cogumelo ficou azul. Ficou roxo, quer dizer. É porque tu não pode pegar, só se voltar ali. Cadê? Ó, tu tem um rubi esfinado também ali em cima, Pommes. Tô vendo teu inventário. Tenho, tenho um rubizinho. Muito bom. Esqueci de falar. Tá bom, dropa não aqui pra varinha. Deixa eu trocar. Olha só, Pommes. Olha, meu Deus. É bonito, hein? É, tem uma esmeralda na ponta, não é qualquer coisa, não. Pois é, olha só. Deixa eu matar esse papagaio aqui. É tão fraquinho, né? Nossa, eu jogo igual as minhas, parece. Eu jogo tipo uns venenos, né? Atira aí, atira aí, Pommes, atira. Cadê? Pro alto aí. Não, não vai tão longe. Quero ver você de perto. Calma, vai de novo. Poxa. Atira, atira. Nossa, em mim não, pra cima. Sai umas bolotinhas, né? Você não viu? Olha pra lá. Eu tô vendo, tô vendo. Olha pra trás. Oh! Lança uma gosma, né? Aham, nojinho, né? Lança um nojinho, exato. Lança um nojinho. É, esses bonequinhos são nível 1, né? Não dá pra comparar muito pra ver se... Ó, tá vindo aí. Nossa, só consigo acertar de perto. Olha. Opa, parece matar rápido, hein? Parece bom. Mas não dá pra comparar muito. Tem que realmente enfrentar os inimigos mais fortes. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Se tiver. Ou, na verdade, vai ficar pra uma live se isso aqui virar série. É? É. Então, fechou. Pra gente organizar tudo pra série, né? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Provavelmente a live vai ser, não nesse domingo, que vai ser uma live de QB ou outro, vai ser no próximo. Então, eu acho que vai ter mais episódios se virar uma série de... Talvez nesse domingo, porque pode ser pra outra semana esse vídeo. Então, é isso. Vamos ver. Se vocês viram até aqui, comentem gosma. Gosma. Comentem gosma. Tá pingando tua gosma aí. Que é o nojinho. Fica parado que fica pingando, ó. Nossa, que horror, hein? Pois é. Então, se vocês querem ver mais, comentem gosma e deixem aquele like pra gente saber se você viu até aqui. Então, é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau.